E aí, dois pés do D&D, é só couro com coça, moleque doce Faz o três aí, faz o três, faz Faz o três aí, faz o três, faz Brasil Quem é brasileiro aí, canta comigo Aí, comunidade, faz o três, lagartixa, pedreira, quitada, LG, loteira, 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 final, é nesse pique Eu tô pedindo a liberdade para o meu paizão Que é puro com gel Que é puro com geral e bom de coração No morro da pedreira e na lagartixa Tá todo mundo aguardando tu brotar na pista Sempre foi dez a dez, sempre foi lado a lado Eu tenho orgulho de falar, sou do bonde do raro Um ditado que é certo, eu falo o tempo inteiro Ou com dinheiro ou sem dinheiro, somos brasileiros Ou com dinheiro ou sem dinheiro, eu sou brasileiro Essa, essa é a tropa do pai, só tem menos sagaz Enquanto um tá mantendo outro avança e vai Somos poucos e loucos, botamos pra fuder Essa, essa é a tropa do pai na pedreira e lhe LG Essa, essa é a tropa do pai na pedreira e lhe LG O certo é o certo e o errado é cobrado No dia a dia não tem pano pra safado Não cresce o olho, eu quero que tu se adiante Vida do crime é foda, mas é bom ser traficante O certo é o certo e o errado é cobrado No dia a dia não tem pano pra safado Não cresce o olho, eu quero que tu se adiante Vida do crime é foda Vida do crime é foda, mas é bom ser traficante E aí, dois pés do Dendê É só couro com coça, moleque doce Caralho 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 Caralho